Como é que tá? E tá meio complicado pra pessoa tirar a documentação pra se tornar o CAC? Como é que tá esse trâmite hoje em dia? Eu sempre digo que o esporte tiro, ele sempre está numa corda bamba, vamos dizer assim, né? Sempre mudando constantemente a portaria. Então, ah, uma hora pode comprar tal calibre, outra hora não pode. Uma hora o instrutor, muda o governo, né, geralmente. Ah, uma hora o instrutor credenciado pode utilizar as armas do clube, agora não pode. Mexe com tudo, né, Kira? É tudo se adequando e são documentos difíceis e demorados. Tem documentos, às vezes, que demoram cinco, seis, sete meses pra sair. Até você se adequar a isso, né? Então, com a última mudança de governo, desde janeiro, desde final de dezembro, se eu não me engano, o início de janeiro, me deu muito bem, concessão de CR tá suspenso. Não voltou ainda, tá? Então, por exemplo, o Will quer tirar documentação pra compra de arma de fogo pelo exército brasileiro, né? Hoje ele não pode, tá suspenso por enquanto. Rumores de que final desse mês volte, né? Porque vai ser prazo limite pra redigir uma portaria, uma nova portaria. Eram seis meses, né? Então, estão falando aí que final desse mês ou início do próximo mês já sai uma nova portaria. A gente vai saber quais foram as alterações pra gente se adequar. E hoje em dia o KAC pode ter nove armas? Queira isso? Pode ter nove? Dependendo do calibre? Ele pode ter 60 armas, na verdade. 60? 30 armas de calibre restrito. Uma pessoa só? É. 30 armas de calibre restrito e 30 armas de calibre permitido. 60? Caramba! Mas você tinha falado pra nós que existe três formas de você conseguir andar com uma arma, né? Andar ou ter, né? Num geral. Explica pra gente. Além do KAC, tem mais duas opções, né? Isso. Tem três formas de você adquirir uma arma de fogo, basicamente, tá? Seria o KAC que você tá falando, né? Na verdade, você obtém um documento que chama CR, que é um Certificado de Registro de Atirador Esportista, tá? Que seria pelo SIGMA, pelo Exército Brasileiro, ok? A outra forma seria pelo SINARME, que é pela Polícia Federal, né? A posse de arma de fogo, que seria pra você ter essa arma na sua residência ou local de trabalho. Ou é um local ou é outro, tá? Você não pode estar transitando da sua casa pro trabalho, um exemplo, tá? Se for optar pelo trabalho, a empresa precisa estar no seu nome. Você precisa ser o responsável legal por ela, tá? E tem a terceira opção, que seria o porte de arma de fogo. Que é pra você... você pode estar portando ela, tá? Você pode estar andando na rua com esse armamento de uma maneira discreta. Ela não pode estar ostensiva. Ela precisa estar, vamos dizer assim, na cintura com uma camiseta, escondendo ela. Tá? É basicamente isso. Sim, e pra conseguir isso daí é difícil, né, Kireia? Ah, só um complemento aqui. Eu tava falando do exército, né? Com esse certificado de registro, você se torna um CAQ. Você se torna um caçador, atirador, colecionador. Certo. Tem muita gente que fala assim, né? Eu tirei o CAQ. Não é que eu tirei o CAQ. Você tirou o CR e você se tornou um CAQ. É um direito, né? É um direito dele de expandir. Aí ele pode comprar armamento, ter na residência dele. Isso eu tô falando a parte do CR, tá? Você se tornou um CAQ. Você pode ter essa arma na sua residência e tá transportando ela até o clube de tiro. Nos horários de funcionamento do clube. E sem munição, né? Não tem essa também? Hoje, sim. Até cinco, seis meses atrás, o exército brasileiro tinha concedido o porte de transporte. Certo. O porte de transporte, tá? Não é o porte de arma de fogo. Então, você poderia estar transitando da sua residência até o local de treinamento que seria o clube de tiro, com ela carregada pronto uso dentro do veículo. Um exemplo. Não pode estar na cinta, por exemplo? Pode. Pode. Dentro do veículo, pode. Ok. Embaixo da perna, na cintura. E se eu for pegar um ônibus pra ir até o estande? Eu posso ir com ela? Aí teria que estar na mochila. Ah. Se eu for pegar metrô, ônibus, tem que pôr ela na mochila. Tem que estar na mochila. Tem que estar lá atrás. Moto. Tem que estar no baú, tem que estar na mochila. E hoje? Como que tá hoje isso daí? Porque assim, é tipo, é um detalhe, né? Mas se você sair do carro, né? Com a arma, aí já se enquadra como porte de arma de fogo. Ah. Você tá portando ela na cintura. Né? O porte de transporte que podia ter seis meses atrás pelo Exército Brasileiro, seria o transporte somente dentro do carro. E ela pode estar municiada? Podia estar municiada. É. Hoje não mais. Hoje não mais. Ela tem que estar... Não pode estar a pronto uso. Isso significa o quê? De preferência no porta-mala, dentro de um case, o armamento, tá? E a munição em um outro compartimento. Uma mochila, por exemplo. Ou no porta-luva. Ah. A munição no porta-luva? É, e a arma no porta-mala. Aí pode. Pode. Elas têm que estar longe uma da outra. É. Exato. Não pode estar pronto uso. Não pode fazer o movimento de pegar o pente e encaixar aqui. Tem que estar longe uma da outra. Sim. Isso é até bom, porque às vezes o cara... É. É. No modo nervoso, o cara tá com a arma fácil ali, mano. Às vezes... É. Mas aí tem que ter o treinamento, né? O cara realmente portar uma arma... Vamos falar assim que pela... Até ele pegar, né, Will? Vamos falar assim que tirando do papel, vamos na realidade. O cara portar uma arma tem que ter uma responsabilidade muito grande. Ele tem que saber que aquilo lá é pra ele usar na hora específica. Se ele brigou no trânsito e o cara tá armado, é muito difícil controlar o psicológico do cara. Mas se ele não tiver na cabeça dele, que é aquilo lá... Porque as pessoas, infelizmente, muita gente usa o CAC também como um meio de querer andar armado, né? Olha, é que mudou muito, né? De cinco anos pra cá. Antigamente era mais restrito. E a gente vem sempre fazendo um trabalho de inclusão desse atirador no esporte, né? Sempre no esporte, focando o esporte. É sempre esse trabalho que meu pai vem fazendo há 33 anos, tá? Então pra você entrar no clube pra se tornar sócio, você precisa passar por um curso básico de tiro. De um dia inteiro. Então você fica desde as oito da manhã até cinco horas da tarde. Ali tem desde a aula teórica na parte da manhã até a parte do tiro, né? Na parte da tarde inteira você fica atirando, tá? E no curso inteiro, durante aí quase oito horas de curso, a gente vem falando do início até o final sobre regra de segurança. E colocando essa mentalidade, criando essa, formando a mentalidade desse novo atirador. Entendi. Por isso que a gente sempre fala que quando você for tirar esse documento, procura um lugar, né? Que tenha já um histórico bom, né? Um clube de tiro que já vem sempre prezando pela segurança, né? Eu sei que nos últimos tempos aí, nos últimos cinco anos, se abriu um clube por dia. Sabia dessa? No Brasil? Um clube por dia. Um clube por dia no Brasil. Colocou-se na cabeça do brasileiro que arma de fogo é uma coisa perigosa, né? Sendo que nossa primeira medalha olímpica foi em 1920. Foi no tiro esportivo. Ah, é? É. Olha só. Com o Guilherme Paraense. Nossa primeira medalha olímpica do Brasil. Que legal, caralho. Com o Guilherme Paraense.